Rapaziada, lembra que eu tinha comentado pra vocês sobre um vídeo de como melhorar a qualidade do seu headset, tanto aí do alto-falante dele, da qualidade de áudio, quanto também da captação de microfone. O vídeo vai ser hoje, na verdade é o review desse equipamento aqui, que é uma placa de áudio externa, o Sharkoon DAC Pro S. Então depois dos patrocinadores, vamos dar uma olhada com mais detalhes nessa belezinha. Agora disponível Inealt ABNT2, pra gente que é BR, com sua ótima construção, switches ruano e iluminação Raybon, o teclado Gamjas RMZ2, é a escolha perfeita pra quem busca durabilidade sem pesar no bolso. Não perca essa experiência e conheça mais pelo link da descrição. E bom rapaziada, antes de começar de fato aqui com o vídeo, eu só queria deixar alguns recados bem rápidos pra vocês. Primeiro pra vocês se inscreverem no canal, eu tô acompanhando aqui as estatísticas do YouTube, e ele até me deixou um alerta aqui, né, de que muitas visualizações são feitas por não inscritos. Então acho que é válido eu lembrar vocês aí pra vocês se inscreverem no canal. Se quiser também, ativa o sininho pra receber as notificações. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, me segue lá no Instagram, né, principalmente, que é pelo ID Iglesias. Último recado é que eu não sou muito experiente no assunto de áudio, que é um assunto bem difícil, tá galera, de estar passando, né, pra vocês. Então esse vídeo vai ser o mais breve possível, mais básico, sem muitos termos técnicos, se vocês quiserem algo mais avançado, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo alguns links. Inclusive tem até um review mais completo, né galera, desse DAC externo, é um review, é um artigo na verdade, escrito, né, feito pelo Elton Diesel lá do Adrenaline. E aí galera, só pra contextualizar, o fone de ouvido que eu uso no dia a dia, o headset na verdade, é um Sennheiser Game One, que é excelente, não tenho o que reclamar. Só que eu plugo ele direto nos dois conectores P2, né, de microfone e fone de ouvido, direto na placa mãe, que tem uma placa de áudio on-board, até maneira, em relação a outras placas mãe, só que ela não entrega muito volume, né, pro meu fone de ouvido, e ele fica bem limitado. E cara, como é um fone de ouvido top, você acaba querendo tirar o máximo dele. Foi aí que eu comecei a procurar sobre amplificadores, sobre DACs externos, né, tipo, placa de áudio externa, e cheguei aqui no Sharkoon, principalmente pelo review do Elton Diesel. Inicialmente eu tava querendo pegar uma daquelas, daqueles DACs de mesa, né, que tem outras conexões, até porque eu toco guitarra. Só que, tipo assim, eles são muito caros, galera, e eu não tava com muito dinheiro pra gastar nisso. Tinha o Roll 3 prioridades. Então, cara, esse aqui caiu como uma luva, porque, tipo, ele custa R$132,00, que é um preço relativamente baixo pro que ele proporciona, né, se a gente for comparar com outras placas desse tipo, ele é bem barato, vocês vão ver aí. E assim, o mais interessante, galera, é que ele é muito pequenininho, ele parece até um pendrive. Ele não ocupa espaço ali nas portas USB da placa mãe, não atrapalha outras conexões, não vem com nada de botão, não tem nada, é só mesmo um conector ali TRRS, né, que é o P3, conhecido aí como P3. Inclusive, isso é bem interessante, porque se você quiser usar ele em outro dispositivo, notebook, por exemplo, é só plugar ali que vai estar funcionando. É assim, é plug and play, galera. Plugou ali no USB, já vai aparecer no sistema operacional, que ele foi reconhecido, e aí depois é só plugar o P3 na placa de áudio. Algo que eu quero salientar aqui, galera, é que na caixa só vem o DAC, não vem mais nada. Então, se você precisar de adaptador, por exemplo, aqui no Sennheiser, ele já vem com um cabo P3, só que o cabo é muito curto, então eu tive que comprar um extensor pra poder ter mais liberdade, né, na movimentação, senão ia ficar muito travadão aqui. O P3, ele é mais pra usar com um celular, por exemplo, né. A Charcon diz que ele também é compatível com o Android, só que você vai precisar de um adaptador, e aí vai depender do seu smartphone, o meu aqui é um USB do tipo C, e eu não cheguei a testar, galera, o Android, não sei se funciona bem. E, galera, só pra vocês terem uma noção de como foi o ganho de volume quando eu pluguei o meu headset no DAC, cara, ele tava com o volume no 26, e tava muito alto, muito mesmo. Tipo assim, muito mais alto do que quando eu plugo direto na placa mãe, né, e coloco ali o volume no 100. E como a acústica do meu fone é semiaberta, percebe só, galera, a altura, né, que fica o fone. Esse, pessoal, é o volume aqui do fone conectado no DAC da Charcon, só que ele tá aqui, ó, como vocês podem ver, em 25 de volume, né. Eu tô com o lapela aqui no meu pescoço, só pra vocês verem, né, e dá pra escutar já o fone, é como se ele tivesse em 100% de volume conectado na placa mãe, só que ele só tá em 25, galera. Então eu vou aumentando aqui, ó, o lapela tá aqui na minha camiseta, eu vou aumentar pra 50. Vocês já devem tá escutando aí de fundo, né, a potência que tá o fone. Agora eu vou aumentar mais... Olha isso, galera. Tipo assim, não dá pra usar o fone nos 100, mas é só pra vocês terem uma noção de como fica alto, né. Vou pegar o meu lapela aqui e colocar perto do fone. Só pra vocês terem uma noção, galera. Fica alto demais, cara. Alto demais mesmo. Inclusive, a Charcon até deixa um alerta aqui no manual pra vocês não aumentarem muito o volume, não usar muito tempo, né, no máximo de volume. E tomar cuidado com fones intra-auriculares, porque como eles são equipamentos com alto-falante bem pequenininho, pode acabar danificando, né, a potência aumenta demais. Então fica o alerta aí pra vocês, galera. Quanto ao microfone, cara, também aumenta muito o volume de captação e o mais incrível, não acontece que nem... Acontece quando a gente aumenta o ganho, né, da placa-mãe. Ele vai aumentando. Se você colocar, por exemplo, no 80, vou até fazer o teste aí pra vocês, no 80, né, galera, já fica uma qualidade bem alta de captação e não capta ruído externo. Vai ser a qualidade mesmo do seu equipamento, só que amplificado com um volume mais alto. E um detalhe também, né, galera, é que ele sofre menos interferência com relação a aterramento. Então vamos aqui pro teste de microfone, galera, conectado no DAC. Eu peguei um outro headset, que é um headset mais barato, da Rupson. É o mesmo modelo do H2002D, da Revit e do Fallen Morcego, beleza? Ele tem até um microfone ok, mas vocês podem notar, já tá conectado aqui com o Sharkoon DAC, né, galera. Eu tô gravando com a minha webcam mesmo, a Logitech C920. Ela tá pegando justamente o áudio aqui, só pra vocês terem uma noção, né, vou distanciar da boca. O áudio sendo captado com esse headset mesmo. Se eu for aqui em propriedades, vocês vão ver, galera, que tá nesse momento a 40, né, o nível de volume aqui de captação do microfone. No próprio sistema operacional aqui na parte de propriedades de áudio, eu peguei aqui, né, o do Sharkoon mesmo, o microfone que tá conectado no DAC da Sharkoon. E, cara, eu vou aumentar aqui só pra vocês terem uma noção. Ele aumenta muito o volume. Se eu colocar em 100, agora tá em 63. Vou dar um OK aqui. Ó, já aumentou bastante, né, galera, a minha voz. Percebam que ele também acaba aumentando a captação do ruído externo, mas ainda assim é bem melhor do que quando tá conectado na placa-mãe, cara. Muito, muito melhor. É uma captação bem mais clara, né. E eu vou aumentar agora aqui ainda mais. Tá em 63, galera. Vou aumentar aqui pra 80. E, cara, 80 fica absurdo. Tenho até que falar baixo, porque senão acaba estourando, né, o áudio aí pra vocês. E, cara, assim, dá um impacto muito maneiro. Dá um volume muito bom pro microfone. Galera aí que tem um headsetzinho mais em conta, também vai poder fazer isso, galera. Pegando esse DAC, já resolve aí bastante a qualidade do... do seu headset, né, e captação de microfone. Bom, rapaziada, só pra concluir com o vídeo, de fato, aqui, o DAC da Sharkoon, cara, me deixou bem surpreso. Melhorou muito a potência, que era o problema desse fone de ouvido utilizando na placa-mãe. Isso tudo só por 132 reais. Tudo bem que pra algumas pessoas isso vai até parecer caro, mas, cara, não é se você for comparar com outras placas de áudio externas. Tá num preço bem maneiro. Realmente é um bom custo-benefício. Tem uns detalhes aí, né, que poderia melhorar do lado da Sharkoon. Poderia pelo menos ter vindo aí com um adaptador pra duas saídas TRS e uma TRRS, né, tipo, de dois P2 pra um P3, porque tem fones de ouvido, headsets que só vêm só com as duas conexões P2. Também poderia vir com o software pra fazer alguns efeitos. Acho que não seria difícil. Claro que isso a gente consegue com outros aplicativos. tem programas gratuitos que já fazem isso. Mas eu acho que pelo preço realmente é um equipamento que vale a pena. Beleza, rapaziada? Bom, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Não esquece aí de deixar o like. Grande abraço a todos. Até o próximo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho